E esse período de estiagem é a melhor época do ano para os agricultores familiares produzirem alimentos. A produção aumenta tanto que parte dela acaba se perdendo, antes mesmo da colheita. O que é colhido é comercializado, por exemplo, em escolas públicas. E este é o tema de hoje do nosso quadro Panorama Agropecuário. Panorama Agropecuário. Oferecimento. Senar, uma instituição do sistema famato. Jiló em meio hectare. Pimentão em um. Berinjela em meio. Abobrinha em um hectare. Produção de apenas um agricultor familiar do Cinturão Verde, na região do Pedra 90, em Cuiabá. Plantio garantido com uso, por exemplo, de esterco de galinha. Nós temos um trator que a agricultura, a Secretaria de Agricultura, nos cedeu um trator, entendeu? Tem ajudado muito nós, entendeu? Ainda nós temos um trator, paz, gradeia, faz todo o serviço aqui para nós. E regação? A regação é por nossa conta. Valdir preside a Associação dos Agricultores Familiares do Cinturão Verde, região de Cuiabá. Ele explica, nesta época de seca, a produção dos alimentos aumenta a ponto de parte dela se perder antes mesmo de ser colhida. A colheita da abobrinha ocorre quatro vezes por semana. A do pimentão, entre 10 e 15 dias. A da berinjela e a do jiló, a cada oito dias. No tempo da seca, a gente produz bem mais. No tempo da chuva virada, a gente tem dificuldade por causa da chuva, que a água, a terra esfria um pouco. Agora, no caso do pimentão, a gente vê que está até havendo perda do produto. Por quê? É porque não tem demanda, entendeu? Esse tempo agora produz demais e não tem onde evacuar o produto. No caso da berinjela, a gente estava falando sobre uma questão de consumo mesmo. Falta as pessoas consumirem mais berinjela? É, está faltando a pessoa começar a consumir mais, porque a gente produzia bastante mesmo. Mesmo com esta fartura no plantio, os agricultores familiares aqui da região do Cinturão Verde, do Pedra 90, em Cuiabá, têm enfrentado algumas dificuldades. Entre as principais estão as pragas. Basta a gente olhar mais detalhadamente nas folhas para perceber, por exemplo, uma delas. A tal mosca branca. Elas ficam sobrevoando a lavoura. Ela danifica todas as plantas, né? E começam a cair os frutinhos. Antes de germinar, isso começa a cair. Como se combate pragas como essa? É só no veneno mesmo. Infelizmente, a gente não pode passar. Mas aí, como é que faz, então? É, tem que tirar todos os produtos, entendeu? As frutas e depois bater o veneno. Nos próximos meses, os agricultores familiares associados à FAQ vão vender alimentos para as escolas municipais de Cuiabá. 29 estaduais da capital e 46 estaduais de Varzagrande já possuem na merenda escolar hortifruti-grangeiros produzidos pelos agricultores associados à FAQ. Nós defendemos o centro atacadista de Cuiabá e temos a Conab, que nós entregamos pra Conab, apesar que o governo até hoje não abriu pra nós, entendeu? Tem a merenda escolar do município e do estado que a gente entregamos, aqui em Varzagrande. Panorama Agropecuário Oferecimento Senar Uma instituição do sistema Famato Anão Agropecuário Anão Agropecuário